Então, mas estas pistas levaram-te ao palpite da semana passada, que era o Pedro Fernandes. Exatamente. Vais manter, é isso? Vou manter, até porque ele disse que já teve uma edição em papel, portanto ele lançou um livro infantil há pouco tempo, que é o, se eu ver com alguma coisa, como Pé de Feijão, não sei se era João Pé de Feijão ou Pedro Pé de Feijão, era assim... Pergunta ao Flaminho. Flaminho, qual foi o livro que tu editaste? Não, eu acho que são... Ah! Mas eu vou palpitar-se tantos livros. Ah, foram... Foram muitos? Ah, foram vários. Vocês percebem? Muito mal. Eu também não entendi nada. Eu acho a vossa audição espetacular. Espetacular. O que eu ouço é, I've Whitney, I've Attack of Wattens. Nós fizemos o workshop do Laminguês antes de virmos para aqui. Rabateque no Wattens. Mas diz que foram vários livros. Vários livros. Ah, não percebo nada. Mas eu não sei o que tu disseste agora. Ah, eles dois são incríveis. Foi o que eu disse. Sim, este apresentador é muito bonito, deviam... É isso. Ok. E já devia ter ganho um globo há mais anos. É isso. Olha, o César, eu agradeço as tuas palavras. Obrigado, senhor. Agradeço. Então ficamos... Pedro Fernandes, é isso? Sim, ficamos Pedro Fernandes. Ah, claro. Mas o Fluminho agora está a dizer que já editou vários livros. Vários livros é... Diz, amor. Não perigo. Então. O que é que ele disse? Tem que haver um. Não foi? Agora percebemos todos o que é que ele disse. Agora percebeu. Sim. Língua gestora. A gente... Aqui? Não. A gente... 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 Certo. Mas vais contar com essa... Esquece. Agora... Esquece. Esquece.